Música Vive Apontando dia a dia os meus defeitos Ressaltando o que não é bom em mim Comparando-me com todos Que eu deveria ser como este ou como aquele Vive Consertando dia a dia minhas falhas Me lembrando que jamais vou aprender Que pra mim falta muito Para ter ao meu lado outro amor Levo Com tristeza nas minhas costas teu desprezo Que é melhor numa boa terminar Se te faço tanto mal O melhor é ficar só Antes que se quebre o fio que restou Sustentando o fogo que se salvou Do nosso amor Se te faço tanto mal Para que dar tantas voltas Se você quer me ridicularizar Pra que isso termine em paz Qual de nós dois se vai Levo Com tristeza em minhas costas teu desprezo Que é melhor numa boa Que é melhor numa boa terminar Se te faço tanto mal Se te faço tanto mal Se te faço tanto mal Para que dar tantas voltas Se você quer me ridicularizar Pra que isso termine em paz Pra que isso termine em paz Para que isso termine em paz Se você quer me ridicular Obrigado.